A Cácia e o Cedês Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe esses casos do Tela que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal ariz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe esses casos do Tela que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal ariz Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe esses casos do Tela que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal ariz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega, sempre volta Sabe esses casos do Tela que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal ariz Aqui não, aqui é casal ariz Levante o copo, levante a latinha Deixa em cima aqui, levante aqui Obrigado pelo carinho de vocês Deixa eu agradecer mais uma vez toda essa rapaziada Quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje Tá bom? Que Deus abençoe a todos Tá certo? Eu quero voltar aqui mais vezes em Aroeira Eu quero cantar pra vocês, vocês são incríveis Vocês são demais da conta Desse jeito vocês me matam de orgulho Tá bom? Obrigado meu prefeito Assis Tá bom? A vice-prefeita Val Tá certo? Sara Ramos Obrigado a todos vocês Tá certo? Alcione Paredão Cedraia Chumagem Toda essa turma boa Acácio Cedês Tá certo? Estamos aqui em Aroeira É bom demais da conta Acácio Cedês Quando for beijar alguém E aí? Antes de antes Presta esse amor em mim Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Quantos apaixonados tem aqui hoje? Aroeira É gente! Você tem E aí? O emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Diz aí! Capunela o cabelo Fingiu seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba bate a ranha Eu posso ser piscado o seu olhar Nem precisa apagar Diz aí! Pega sua toalha Posso ser um cobaia Pra quando você fizer seus planos Eu quero a mãozinha em cima Eu quero a mãozinha em cima Quando for beijar alguém Diz aí! Antes de antes Presta esse amor em mim Quando for beijar alguém Resta esse beijo em mim Antes de antes O que é isso? A polícia militar Resta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego Cadê o gritinho dos solteiros? Vai! Vai! Pega sua toalha Posso ser um cobaia Pra quando você fizer seus planos Joga a mão pra cima Joga a mão em ti Quando for E aí? Antes de antes Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Testa esse amor em mim E quem gostou levanta a mão e dá um gritinho aí pra gente Tá tudo bem? Começando agora, avisa aí pra todo mundo que hoje a gente vai fazer hora extra Avisa pro porteiro fazer Fica ali esperando e frente a A gente cura na mesa de um bar Se retoca acabou de chegar por aqui Hoje tudo acabou Me deixou sozinho Precisando de carinho Hoje ela foi embora Sem explicação Minha alma chora agora Está vazio o meu coração Momentos tão felizes juntos Um grande amor Que a vida me deu Os planos que fizemos juntos Eu vou cumprir O seu amor sou eu Mas enquanto você não voltar Por quê? Sofre Joga a mão pra cima, fica mais bonito Joga a mão, joga a mão, arueira, vai! Porque estou chegando muito embriagado Sofrido, apaixonado, coração na mão Avisa pro porteiro fazer hora extra Fica ali esperando e frente ao portão A dor a gente cura é na mesa de um bar Tem alguma mulher solteira pra dançar comigo Mas tem que ser solteira Sempre ser solteira Mas é, mas é, mas é Momentos tão felizes juntos Um grande amor Que a vida me deu Os planos que fizemos juntos Eu vou cumprir O seu amor sou eu Mas enquanto você não voltar Por quê? Eu vou estar na mesa de um bar Sofre Joga a mão pra cima, que é de vocês Agora é de vocês De... A Cássio Cedês Porque estou chegando muito embriagado Sofrido, apaixonado, coração na mão Avisa pro porteiro fazer hora extra Fica ali esperando e frente ao portão A dor a gente cura é na mesa de um bar Quando a gente bebe e chora Esperando ela E quem gostou levanta a mão e dá um grito Gente, ó Eu tô indo embora já, viu? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Deixa eu fazer uma perguntinha Deixa eu fazer uma perguntinha básica Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Eu posso continuar? Eu posso te fazer uma pergunta? Meu amor, meu bebê Será que a gente pode sentar no sofazinho de dois lugares e ver você? Dá preferência pra mim? Dá, dá Oi, boa noite, como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra me apresentar Tudo bem, boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você Rapidinho eu não vou nem render Fica à vontade Sei que tá na primeira, bebi esperando as amigas Então, fica à vontade Qualquer novidade você me avisa Já sabe Se for beijar na boca Hoje faz assim Não dá preferência pra mim Não dá preferência pra mim Não esquece, não, que eu fui o primeiro a pedir Não dá preferência pra mim Não dá preferência pra mim Bora, amor, Juneto Vai Já consertado Fica à vontade Sei que tá na primeira, bebi esperando as amigas Então, fica à vontade A primeira impressão é que fica Qualquer novidade você me avisa Já sabe Se for beijar na boca Não dá preferência pra mim Não dá preferência pra mim Não esquece, não, que eu fui o primeiro a pedir Não dá preferência pra mim Não dá preferência pra mim Se for beijar na boca Hoje faz assim Não dá preferência pra mim Não dá preferência pra mim Não esquece, não, que eu fui o primeiro a pedir Não dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Joga a mão pra cima, arrocha, vai! A Cacice diz Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar Joga a mão pra cima e diga! Não é minha na mão Mas poderias O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar Joga a mão Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namora Mas poderia ser O nome dela é gênito Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu faço com você E quem gostou grita ui Difícil, viu? Não fala não pra mim, bebê Acácio Cedes Lá vai minha saudade Pra ver se a vontade de te ver Some direito A vez da minha cabeça Eu já tô vendo A surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Bebendo a vergonha Já tô com medo De me rejeitar É aqui, é aqui, é aqui O quê? Não Por que se não Nessa força que eu tô Não Eu sou você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ô Nágio Neto, me ajuda por favor E quem gostou Joga a mão pra cima Por favor E quem gostou Joga a mão pra cima Por favor E quem gostou Joga a mão pra cima E canta assim Alô Já tava mal Preocupadão O seu pivete Quase move do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana Da passagem Com todas as horas Joga a mão pra cima Eu quero ouvir Cadê você? Cadê você? Ô Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão Mudou minha cabeça, só me fez crescer Joga a mão pra cima, eu quero ver É o quê? Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E quem gostou, joga a mão pra cima e dá o gritinho, por favor Rapaziada, levanta a mão, levanta as mãos Pro lado, pro outro, vai Levanta as mãos, levanta as mãos Quem é fã do Serra, toque quem tá feliz Joga a mão lá em cima, eu quero ver você Levanta a mão aqui Agora é só as vozes de vocês, só as vozes de vocês agora Desejo a você Acácio Cedês Minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Por quê? Porque Vem Nossas brincadeiras ao Entardecer E a lua é bom demais O meu melhor lugar Agora joga Joga a mão pra cima e canta aí Canta aí Por quê? Meu amor, por favor Vem viver comigo Por quê? Por quê? Joga a mão pra cima e canta aí Oh! Oh! Joga a mão pra cima, vai! Oh! Ah! Agora canta aqui, ó Oh! Quero presentear Vejo um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas é nos iluminar Canta, vai! Vem, me adora, desce, vai Trocando olhares ao anoitecer E amor, é pouco demais Olhar pro céu, sorrir E agora joga, joga a mão pra cima, eu quero ouvir Meu amor, por favor Vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo O teu colo é o meu abrigo Beber Acaso isso é desse? Pra mim não tava achar o som tem que sofrer o que eu sofri Você acha que eu sou chave? Chave é esse sentimento aí Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Porque eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Agora deixa Deixa eu beber Quero ouvir vai Quero ouvir vai Pra mim não tava achar o som tem que sofrer o que eu sofri O teu sol é muito foda, ainda tá aqui Deixa eu beber Deixa eu chorar, mané Pra mim não tava achar o som tem que sofrer o que eu sofri O teu sol é muito foda, ainda tá aqui Você devia era me aplaudir Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Por que, arueira? Deixa eu beber É de vocês agora É de vocês agora Pra mim não tava achar o som tem que sofrer o que eu sofri O teu sol é muito foda, ainda tá aqui Deixa eu beber Deixa eu beber Pra mim não tava achar o som tem que sofrer o que eu sofri O teu sol é muito foda, ainda tá aqui Você devia era me aplaudir Só quem tá feliz Só quem tá comendo água Por gentileza, essa latinha que tá na sua mão aí Levanta a latinha Esse copo aí, levanta o copo Levanta o litro Levanta o litro Levanta as mãos também Deixa eu beber Deixa eu beber Deixa eu beber Por que? Mais forte, mais forte, mais forte Deixa eu beber E o que, arueira? Deixa eu beber Pra mim não tava achar o som tem que sofrer o que eu sofri O teu sol é muito foda, ainda tá aqui Você devia era me aplaudir Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te investigar Vai E você chegou Mas tava linda Minha boca Mas o coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vai Vamos por lá A taxa não merece ir a seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos por lá A parte que eu peço, aquele vinho do bom A trança não merece ir a seu valor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e contou Tudo lembra O que você chegou E você chegou Mas tava linda minha boca Mas meu coração gritou Cada fé aposta dela que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço aquele vinho do povo A praça não merece tiras Deixar comigo que pra isso eu te lhe dou Vamos pular A paz que eu peço A praça não merece tiras seus atores Deixar comigo que pra isso eu te lhe dou E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te rei de pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Para o seguinte, levanta a latinha Levanta o copo, levanta o lido Levanta e frente Só me chame de amor se for pra mim Eu peço a vocês que levantem as mãos, por favor Levanta a mão De vocês Só me chame de amor Mas se for pra brincar Nem me chame de amor Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau O sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei Cansei Já basta tudo que passei Parei Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Todo mundo diz Só me chame de amor Mas se for pra brincar Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra mim amar Mas se for pra brincar Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau O sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei Já basta tudo que passei Parei Parei Cantos apaixonados cantam Só me chame de amor Mas se for pra brincar Nem me chame pelo nome Mas só me chame de amor Se for pra mim amar Mas se for pra brincar Vem me chame pelo nome E quem gostou Levanta a mão e não gritia Assim vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo e só você não passa Levanta o copo Levanta a latinha Do estado decadente A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Do estado decadente Que eu dou A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Oh, se mata Eu quero ouvir do estado decadente Mas cachaça e saudade mata Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Cadê o grito dos apontos? A tristeza decora essa casa E a tristeza decora essa casa Mas cachaça e saudade mata E a tristeza decora essa casa Mas cachaça e saudade mata